O protetor solar, ou a linha de protetor solares, é um produto cosmético, que vai ter vários princípios ativos, vários componentes, que vão tentar bloquear ou diminuir a radiação ultravioleta a atingir o DNA da célula. Filtros solares ou bloqueadores solares vão estar classificados de acordo com o FPS, fator de proteção solar. Se nós temos um fator de proteção solar 15, por exemplo, nós falamos que ele é um filtro solar. Um bloqueador solar vai acima de 30. Então se eu tenho FPS 30, 40, 60, eu já tenho bloqueadores solares. E abaixo de 15 nós já falamos que seria bronzeadores. Existe uma maneira correta de utilização desse filtro solar. Nós temos que criar um filme desse filme solar no corpo, em toda a área que estiver exposta ao sol. Então a indicação correta é a aplicação de forma unidirecional para que tenha a formação de um filme único na pele. A aplicação nas orelhas é de fundamental importância. aqui na parte do pescoço, o colo e a nuca. Então são partes também que devem ser aplicadas. Não esquecer de aplicar em toda a parte que estiver exposta ao sol ou à luz branca, porque a luz branca das salas de aula, principalmente, também emite a radiação ultravioleta. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma